E aí galera, firmeza total, vamos começando pra mais um vídeo E dessa vez, velho, tamo dentro do Voyageira Voyageira virou meu estúdio de viavação, né velho Todos os vídeos eu tô gravando dentro Galera, hoje eu já tô trazendo um vídeo pesado pra vocês Hoje eu vou mostrar pra vocês o aplicativo da GoPro que a gente tem no celular Pra quem não sabe aí, a GoPro tem um aplicativo... Tem, tipo, algumas GoPro, acho que a maioria dos GoPro tem Wi-Fi Pra que serve o Wi-Fi da própria GoPro, mano? Tipo, você consegue acompanhar o vídeo da GoPro, como tá ficando a posição, tudo pelo celular Consegue desligar, consegue ligar, consegue fazer várias coisas Assistir os vídeos que já tão na câmera, gravados O aplicativo é muito top e a gente não tá mostrando Então, primeiramente, já vamos deixando o like Vamos se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar pra geral aí Vamos mostrar o aplicativo, já estamos com o celular aqui, ó, na mão E vamos nessa, galera E galera, tamo aqui, esse aplicativo é top pra vocês usar Primeiro aplicativo é esse aqui, galera, ó É muito top esse aplicativo Você baixa lá na Play Store mesmo O aplicativo é da GoPro, pra quem tem GoPro aí com Wi-Fi É muito top esse aplicativo Eu uso pra caramba, nem mexo na câmera Coloco a câmera nos vidros E fico controlando tudo pelo celular E vocês veem aqui, ó Por exemplo, você quer conectar a câmera no celular É fácil Você baixou o aplicativo na Play Store Você vai vir aqui, ó, localização Você vai apertar localização Demorou? Feito isso, mano Você não precisa estar logado na internet da sua casa Ou na internet móvel pra usar esse aplicativo Porque a própria câmera tem o seu próprio Wi-Fi offline, tá ligado? Tipo, vocês veem aqui, ó Câmera Vocês veem câmera Tem umas outras funções aqui, galera Tem umas outras funções aqui, ó Que eu vou mostrar pra vocês também Aqui, ó, tem câmera, mídia, produto, suporte, configurações Então tem todos os tipos de utilidade que você vai precisar, mano Pra você ver a mídia que tá na câmera Pra você ver a câmera como que tá Pra você tirar foto Você pode colocar, tipo, a GoPro longe e tirar foto, tá ligado? Vocês veem aqui na câmera aqui, ó Quando vocês clicam em câmera Aparece já o Wi-Fi da câmera aqui, ó Você vem aqui Clicando Você vai A própria aplicativo vai se conectar com a câmera Conectado você consegue ver tudo que tá passando no celular, mano Você consegue ver tudo que tá na câmera Você consegue ver as posições, tá ligado? Ó, onde eu viro, mano Vocês conseguem ver que muda no celular, tá ligado? É muito top esse aplicativo Ele tem a função aqui pra pegar a tela inteira também Pra pegar a tela inteira também, ó Aí pra vocês verem que da hora Bastante chique A GoPro é GoPro É muito top esse aplicativo Aí você vem aqui, ó, galera Quer ver, ó Você consegue desligar a câmera por aqui Ele tem a opção de você começar a gravar Você apertando aqui A câmera já começa a gravar, tá ligado? Vocês veem aqui, ó Tipo na setinha Vem aqui Mídia Quando vocês clicam em mídia Vai aparecer todos os vídeos, tá ligado? Agora eu tô gravando, né? Não tem algumas opções Mas ele tem a opção de você mudar Colocar a câmera pra tirar foto Pra gravar Pra fazer várias coisas diretamente nesse aplicativo É muito top Pra quem tem a GoPro E não sabe como que funciona O sistema do Wi-Fi dela É muito top esse aqui Você controla tudo Você vê ao vivo A posição da câmera A qualidade do vídeo Você consegue alterar Tipo 720p 1080p 60fps 30fps Você consegue controlar tudo Tirar foto Fazer várias coisas Com esse aplicativo Mano, é muito utilitário Pra quem tem GoPro aí E é isso aí, galera Vamos que vamos Espero que vocês tenham curtido Se vocês quiserem mais vídeos Que eu trago aí Mostrando algumas funções da GoPro Tá ligado? Vocês deixem aí no comentário Vamos ver o que vocês vão achar Vamos bater os like aí Vamos deixar like Muito like nesse vídeo aí Pra fortalecer a nossa caminhada no YouTube Vamos ativar o sininho Se inscrever no canal Compartilhar pra geral Chamar seus amigos aí Pra vir acompanhar nossos vídeos aí também Demorou, galera? Então é isso aí Trazendo mais um vídeo Meio diferentão pra vocês Mostrando o suporte aqui Que eu uso aqui A GoPro E a utilidade que no celular E o aplicativo da GoPro Me traz, mano Tá ligado? E é isso aí, galera Vamos que vamos Até o próximo vídeo Fui, mano 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 Fui, mano